Sebastián Vettel e Daniel Ricciardo são os personagens deste vídeo. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Hoje mais cedo publicamos um vídeo falando da pole position do Verstappen, o quão impressionante foi já que ele teve alguns problemas ou pelo menos uma tocada diferente, um acerto diferente e perdia muito tempo, muita velocidade em determinadas curvas e mesmo assim fez a pole position, foi impressionante, deu uma olhada lá no vídeo de hoje mais cedo e agora eu queria aproveitar a oportunidade para falar de Sebastián Vettel e Daniel Ricciardo. Eu vou começar com o Ricciardo porque é um caso um pouco mais simples da gente falar e aí nós vamos passar para o Vettel mais para o final. Então o Ricciardo é o seguinte, vai largar em décimo primeiro, fez o seu melhor tempo no Q2 a menos de dois décimos do Lando Norris, o Norris chegou aí porque três vai largar em décimo, não fez uma boa volta no Q3, o Norris inclusive, foi a pior volta dele do qual e todo, mas o que importa aqui é que Daniel Ricciardo vai largar uma posição atrás de Norris e não somente isso, ele vai também poder ter uma corrida ou tem a possibilidade de correr de uma forma mais mano a mano com o Norris. Ricciardo disse em entrevista, você pode ver que está saindo nos principais sites portais, que ele não estará no grid no ano que vem, isso está caindo como uma confirmação de que ele não vai estar com Haas nem Williams, então ele deve ser reserva mesmo da Mercedes, algo assim, o que é um período um tanto quanto melancólico para quem já foi considerado um futuro campeão mundial. O Daniel Ricciardo está tendo na McLaren o seu pior período na carreira de longe, pegou dois carros distintos de regulamentos diferentes e não conseguiu bater de frente com o Norris, na corrida passada, na relargada eles estavam próximos, mas o Ricciardo fica 20, quase 30 segundos, se eu não me engano, atrás do Norris no final da corrida. Então nós vamos vendo que o Ricciardo está tendo uma dificuldade e esse resultado para ele, de por mais que tenha ficado no Q2, ainda assim ser só um décimo, quase dois décimos mais lento que o Norris, acaba sendo um lucro, porque ele estava andando muito pior que isso, principalmente na classificação ao longo de toda a temporada. Ricciardo é um personagem dessa Fórmula 1 moderna, em que os pilotos a qualquer momento podem ir do céu ao inferno, sendo que antes você tinha constância maior em alguns pontos. Então nesse caso, o Ricciardo sai da Red Bull para poder buscar novos ares, passa pela Renault, vai para McLaren, até sai da Renault um pouco ali estranhado, brigado, e depois quando chega na McLaren não consegue desenvolver, e começam a colocar em xeque se ele realmente ainda está tendo a velocidade que um dia teve. É óbvio que é um piloto que pode ser que numa reviravolta, em 2024, na Fórmula 1, pode mostrar serviço, voltar a correr bem, claro, mas hoje eu acho que o Ricciardo tem a comemorar o fato de ter ficado a menos de dois décimos do Norris, porque é uma possibilidade, largando logo atrás do Norris, de conseguir ter um resultado expressivo para cima daquele que tem sido o seu principal rival e tem sido o cara que tem colocado o holofote de forma negativa nele. Eu até poderia colocar a telemetria aqui comparando a volta dos dois do Q2, basicamente o Ricciardo perde em freadas mais bruscas, então ele perde em pontos muito específicos da volta, até porque ele é um piloto que gosta de frear mais dentro da curva, mas em consequência ele acaba tendo uma saída pior, então na freada ele consegue ganhar tempo, mas quando chega no Apex ele já está perdendo tempo. Isso vai muito da característica de cada piloto, não é algo que é certo ou errado, depende somente e exclusivamente de cada piloto. Então o Norris ganha do Ricciardo no Q2, mas por conta desses pontos de frenagem, desse estilo de cada um, e não necessariamente porque estava dando um banho no Ricciardo, isso é bom, isso é bom para o Ricciardo, é bom ver que ele está competitivo e o Norris é um dos pilotos da nova geração que tem chamado a atenção com certeza. Mas eu quero saber de você, o que você enxergou do Ricciardo, você acha que é a esperança para um grande prêmio do Japão mais sólido ou esse resultado do quali foi algo atípico? Diz aí. Agora sim nós vamos para Sebastian Vettel, porque o Vettel, como eu citei no vídeo anterior, para mim foi o grande nome desse qualifying. Para você ter uma leve noção, Lance Stroll está na 19ª posição e o Vettel largará de 9º. Olha a diferença que nós estamos falando. Tudo bem que no Q1, a volta do Stroll foi cerca de 2 décimos mais lenta que a do Vettel, talvez um pouquinho menos menos que 2 décimos. Então ok, nós estamos falando de pilotos que no Q1 andaram muito próximos, mas ainda assim Vettel tem total mérito de ter passado para o Q2 e consequentemente para o Q3. Inclusive a volta dele do Q2 é muito forte, é uma volta muito boa, não é tão boa ainda quanto a do Q3, mas é uma volta muito boa já enfiando praticamente 8 décimos no melhor tempo do Stroll no Q1. Você vê que há um gap que há uma melhora nítida clara no Vettel nesse aspecto de uma sessão para outra. Já no Q3, ele faz a sua melhor volta com 30,554 e bota o seu carro na 9ª posição à frente de Lando Norris, que era o outro concorrente e apenas 2 décimos, na verdade nem isso, de George Russell. Pois é, ele estava a menos de 2 décimos de uma Mercedes, sendo que o Vettel está andando de Aston Martin, um carro que não desenvolve muito bem, um carro que é ruim e o Vettel mostrando nessas pistas que ele historicamente tem bons resultados, que quando precisa de técnica, ele entrega. Então nessas pistas tipo Singapura, Suzuka, que você precisa de uma técnica mais apurada, o Vettel está mostrando o resultado. Em Singapura eu falei, o Vettel é muito bom em Singapura, eu não duvido que ele termine nos pontos, foi lá e terminou. E agora em Suzuka, ele mais uma vez demonstra que a técnica ainda existe lá. Talvez a motivação não seja a mesma, a velocidade porque é natural, o cara vai ficando mais velho, vai perdendo reflexo, isso é muito natural, depende de cada um, do físico de cada um também, parece que a genética também influencia, então pode ser que uns com 40 anos, outros com 30 e poucos, isso varia muito ao tipo de coisa que não tem como a gente cravar aqui agora. Mas eu falo no canal há algum tempo que o Vettel não é mais aquele mesmo do período de ouro dele de 2008 a 2013. Ele deu uma caída, ele deu uma caída na consistência, ele deu uma caída na velocidade pura, só que de vez em quando ele ainda apresenta essas performances que são fantásticas. Infelizmente eu não posso colocar a volta inteira aqui pra vocês, no Twitter eu até compartilhei, se você quer ver a volta inteira, você não tem acesso ao F1 TV, você pode ver lá no Twitter então, que eu compartilhei, a volta inteira é fantástica. Você vê que pra um carro da Aston Martin é uma volta sensacional, fora do padrão, completamente fora da caixinha. o jeito que ele domina o carro passando pelas curvas, você vê que é um cara que tecnicamente é extremamente apurado. Então eu sei que tem um pessoal que acha que eu implico demais com o Vettel, mas não é implicar, é analisar a performance dele hoje. Como nos últimos anos não tem sido a coisa mais constante e impressionante do mundo, quando o Vettel mostra mais uma vez o tamanho da habilidade dele, o absurdo de piloto que ele é, isso a gente precisa ressaltar, porque o Vettel é um dos grandes da F1, é um dos principais nomes da história, é um cara que não precisa provar mais nada a ninguém, talvez seja o momento certo de parar mesmo, já falei isso aqui no canal. Mas essa volta em Suzuka é aquela coisa que faz animar, faz você vibrar com o piloto de tão boa, de tão espetacular que foi, dadas as circunstâncias. Não valeu uma pole position, não valeu um top 3, nem mesmo um top 5, mas valeu um nono lugar, que para o carro dele e para a circunstância é uma coisa excepcional, é um feito de verdade de Sebastian Vettel. impressionante o que ele extraiu da carroça da Aspen. E aí, você concorda comigo sobre o Vettel ou não? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!